Olha, a Polícia Federal fez hoje pela manhã uma operação para prender suspeitos de planejar a morte de autoridades. O senador Sérgio Moro era um dos alvos do grupo criminoso, né? O Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Olha, Cid, essa operação começou hoje cedo. A Polícia Federal deflagrou a operação que investiga, então, integrantes de uma facção criminosa suspeitos de planejar e matar, sequestrar autoridades. O ministro Flávio Dino, ele publicou nas redes sociais, palavras dele, foi investigado e identificado um plano de homicídio contra vários agentes públicos. Esse era um ataque nacional. O ex-juiz senador Sérgio Moro era um dos alvos da facção criminosa, o PCC, o primeiro comando da capital, que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades. Durante as apurações, foi identificado que um olheiro ligado à facção criminosa, ele estaria fazendo campana na frente da casa do senador em Curitiba. As investigações apontam que os suspeitos pretendiam realizar os ataques de forma simultânea. Um promotor de justiça está entre os alvos do grupo, mas o nome dele não foi divulgado. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos, aliás, são 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão em São Paulo e também no Paraná, onde estão os principais alvos. Também em Rondônia, Mato Grosso do Sul. Ao menos 9 pessoas foram presas em Campinas e na capital paulista. Segundo a Polícia Federal, uma das ações planejadas pelo grupo criminoso era a extorsão mediante sequestro. Os principais investigados se encontram nos estados de São Paulo e do Paraná, conforme a Polícia Federal. E Sérgio Moro disse que havia sido informado do risco e que já sabia dessas ameaças e que há alguns meses o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a ele a escolta pela Polícia Legislativa. Ele, quando era ministro de Segurança Pública, determinou a transferência do chefe da facção, Marcola, e outros integrantes para presídios de segurança máxima e, na época, o senador defendia o isolamento de organizações criminosas como forma de enfraquecê-las. Em nota, Sérgio Moro disse que, sobre os planos de retaliação do PCC contra ele, a família e outros agentes públicos, fará um pronunciamento hoje à tarde na tribuna do Senado. E agradeceu ao trabalho da Polícia Federal, da Polícia Militar do Paraná, Policiais Legislativos do Senado e da Câmara. E Sérgio Moro, que esteve essa semana aqui em Londrina, conversou com a gente, falou, inclusive, da Operação Lava Jato, justamente no dia em que ela completou nove anos, e a gente perguntou para ele qual seria aí o pensamento dele em relação à Operação Lava Jato, se ele faria alguma coisa diferente, e ele disse que determinaria mais prisões do que foram realizadas. Vamos ouvir. Fui 22 anos juiz, tive processo contra crime organizado, contra grandes traficantes de droga, contra agentes da corrupção, e eu sempre fui um juiz duro. Então, não me arrependo de nada, não. Eu fiz o meu trabalho. O que a gente tem que lamentar é a reação que houve depois, inclusive a anulação de várias condenações, por motivos de tecnicalidades. Ninguém diz que a corrupção não aconteceu. Aliás, foram recuperados só pela Petrobras 6 bilhões de reais, são dados oficiais. A gente viu as contas no exterior, as malas de dinheiro, a gente sabe que aquilo foi real. E, de repente, vem algumas decisões que anulam condenações, porque a pessoa é inocente. Não, ninguém fala isso. E, de repente, inventam lá umas tecnicalidades ou motivos formais. E, no fundo, o que a gente tem, ao invés de justiça, impunidade. Agora, esse tem que ser o alerta para nós, naquele sentido que eu disse antes. Precisamos estar eternamente vigilantes e lutando pela integridade. Essa operação acontece na mesma semana em que o presidente Lula acabou se pronunciando aí numa entrevista que ele estava gravando para um determinado veículo. E ali ele comenta que, no momento em que ele estava preso, ele só pensava numa vingança contra Sérgio Moro. E ele até usa um palavrão para se referir a essa situação que ele estava dizendo que, quando ele estava preso, o pensamento dele era de vingança. E, nesse momento, então, que acontece essa operação, coincidiu com essa fala do presidente Lula. Tudo bem, falava. Não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu fudei esse muro. Não, vocês cortam a palavra fudei, querido. Não, é quando eu falava assim, olha. Eu estou aqui para me vingar dessa gente. Essa operação, ela continua sendo realizada em todo o Brasil. Até agora, nove prisões foram confirmadas, mas outras podem ocorrer durante o decorrer do dia. Cid. Tchau.